Vra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Quase dois meses que eu fiquei doente, me atrapalhei completamente, eu não consegui ainda pôr a minha vida em ordem, tá tudo bastante caótico, mas eu resolvi trazer esse vídeo com as coisas que eu tenho assistido, com as coisas que eu tenho lido, enfim, com algumas reflexões. Inclusive, a primeira reflexão que eu quero fazer é sobre esse espaço aqui da internet. Eu sinto cada vez mais que a gente não tá muito interessado na vida uns dos outros. Pouco se troca no final das contas, sabe? Pelo menos lá nos primórdios do YouTube, quando eu comecei, a gente fazia isso porque a gente queria compartilhar com as pessoas as coisas que a gente gostava e pra conversar mesmo, sabe? Pra ter a participação das pessoas. Pouco se participa. Não consegui nos últimos tempos ler muito, pouco assistir coisas, pouco sair de casa, eu li dois livros esse último mês de maio que passou. Na verdade, eu li três livros, só que eu só vou falar de dois porque um eu achei bastante complicado e eu não vou falar qual é esse livro. É melhor não ficar falando de coisas que a gente não gosta, é melhor falar de coisas que nós gostamos e enaltecer. E a gente devia fazer isso, aliás, aqui na internet, sabe? Compartilhar as coisas que são positivas, que são agregadoras. E no final das contas, a gente faz o contrário, né? A gente compartilha aquilo que às vezes deixa a gente com raiva, que deixa a gente com ódio. E aí o que acontece? Viraliza o ódio, né? A raiva, as coisas feias da vida. Os dois livros que eu li esse mês, ambos têm vídeo aqui no canal. São vídeos que eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, então vale muito a pena assisti-los. Então eu nem vou aprofundar muito falando sobre esses livros. Mais um foi o Água Turva, da Morgana Kretzmann, que é uma escritora de literatura brasileira contemporânea. E aqui a gente vai ter um thriller ecológico, que se passa no Rio Grande do Sul. Então é uma história com bastante ação. Parece uma série de TV, da maneira como a Morgana constrói os diálogos e esses personagens. Vale muito a pena ler esse livro por conta da contemporaneidade dele. Falar de temas que a gente tá discutindo com muita frequência no Brasil e no mundo, que é a questão ambiental. E então esse livro aqui merece ser lido por bastante gente. Chegou há pouco tempo nas livrarias. E é da Companhia das Letras, tá bom? A Morgana Kretzmann é uma escritora jovem. E esse aqui é o segundo romance dela. E o outro livro que eu li, que também tem vídeo aqui no canal, é esse livro do Caio Fernando Abreu, Triângulo das Águas, que é composto por três novelas, né? Ou três contos. Cada um fala uma coisa desse livro. Que vai ter como pano de fundo os signos de água. Peixes, câncer e escorpião. E nesse último mês eu me dediquei muito a um curso que eu fiz sobre a trajetória do cineasta Eduardo Coutinho, que foi um documentarista. Ele já morreu há alguns anos, de uma forma super trágica. E ele tinha uma personalidade muito forte na construção desses filmes. E eu queria deixar o convite pra você que não conhece o Eduardo Coutinho, dois filmes que eu acho que vale muito a pena conhecer. Um é O Edifício Master, que é de 2002. E o outro é O Jogo de Cena, que é de 2007. O Edifício Master, eu sei que é possível assistir na Globoplay. E o Jogo de Cena tem que dar seus pulos, porque não tem disponível em streaming. E eu recomendo esses dois filmes com muito afinco. Assistindo a obra do Coutinho nesses últimos tempos, considero que ele é um ótimo objeto de estudo pra pessoas que trabalham com criatividade. Principalmente pra escritores e escritoras. Porque ele traz um universo de personagens que é fabuloso. que vai desde personagens estranhos, absurdos, engraçados, com histórias assim, que você fala, meu Deus, isso acontece mesmo, sabe? Então ele traz um universo de personagens, uma riqueza muito grande, que é ótimo pra se inspirar, pra construir histórias, pra pensar nas possibilidades todas que existem. E eu acho que, cada vez mais, a gente tá perdendo esse lugar da observação, do interesse pelo outro, como eu falei no começo do vídeo, sabe? Observar essas histórias dessas pessoas que são, em geral, desconhecidas, né? É muito rico. Você tá atento pra entender o que o outro tá te contando, pra escutar de verdade, sabe? Escutar com os ouvidos, com os olhos, com o corpo todo. Um exercício de empatia é um exercício de humanidade assistir os filmes do Eduardo Coutinho. E falando de audiovisual, eu fiquei muito viciada numa série que tá na Globoplay, chamada Justiça 2. É uma série que vai ter como ponto de partida quatro protagonistas. São histórias que vão se entrelaçando de alguma forma, mas cada episódio é dedicado a um desses protagonistas. E esses quatro personagens sofrem alguma espécie de injustiça, e acabam sendo presos. E a partir daí, da primeira ação que acontece pra eles irem parar na cadeia, eles vão, depois de sete anos, sair da cadeia com o sentimento de querer justiça em relação ao que aconteceu. Porque, na maioria dos casos, eles foram presos indevidamente. Eu tô falando na maioria porque tem personagem ali que foi preso, porque deveria ser preso mesmo. E são histórias bastante violentas e bastante contemporâneas a nós. E é muito triste de ver essa série. Mas, ao mesmo tempo, eu achei ela muito bem feita. E ela tem um roteiro que vai entrelaçando essas histórias, que é bastante viciante, sabe? E os atores que fazem parte dessa temporada são sensacionais. Eu acho que eles fizeram escolhas brilhantes. E o roteiro, a direção, é de uma mulher chamada Manuela Dias. E como eu gostei muito dessa segunda temporada, eu resolvi assistir a primeira temporada de Justiça, que eu ainda não acabei. Mas eu acho que a Justiça número 1 é mais fraca que a Justiça 2. O formato é exatamente o mesmo, mas as causas que levam os personagens pra cadeia, né? Que levam eles a ficar sete anos presos. Eu acho que os acontecimentos não são tão fortes quanto dessa segunda temporada. E isso enfraquece todo o enredo. Enfim, não precisa assistir a primeira temporada pra assistir a segunda, mas eu descobri que tem uma personagem que era da primeira temporada e que continua na segunda, que é o da Leandra Leal, que é uma personagem maravilhosa. Eu queria recomendar um podcast que já é, de certa forma, muito antigo, mas que eu descobri só agora e que eu tô bastante viciada, eu tô escutando bastante, que é a Rádio Escafandro, que eles trazem... Eles, na verdade, é uma pessoa, né? Tem uma equipe de trabalho, mas o apresentador chama Tomás Alguma Coisa, que eu esqueci o sobrenome dele, e ele é um jornalista, que ele pega um tema, alguma ideia, e desenvolve todo um trabalho de pesquisa sobre esse tema, que vão desde temas políticos, sociais, tem coisas que é de puro entretenimento, e são muito aprofundados os episódios, então eu tô gostando muito. Uma coisa que rolou agora no mês de maio, que foi muito boa e que eu recomendo muito que vocês assistam, é uma entrevista com a Grada Quilomba, que teve no Roda Viva. Você pode assistir tanto pelo YouTube, quanto escutar o podcast. Essa mulher, ela é muito especial, ela é uma escritora portuguesa, mas ela não é só uma escritora portuguesa, ela é uma multiartista, ela tem um trabalho todo antropológico, ela também trabalha com performances. Alguns anos atrás, teve uma exposição dela maravilhosa, na Pinacoteca aqui de São Paulo, em que eram vídeos que ela falava sobre algumas questões mitológicas, que envolvem a questão de raça e a mitologia. Mano, é muito legal o trabalho que ela faz. Quer dizer, legal eu tô dando um... Eu tô amenizando o trabalho, diminuindo o trabalho dela. É um trabalho muito foda, assim, de pesquisa, que é artístico, provocativo, bonito, ao mesmo tempo, causa o incômodo, porque ela fala sobre temas bastante sensíveis. Eu recomendo muito que vocês assistam essa entrevista, porque é uma aula, sabe? Ela é muito mestra no que ela fala. Se você chegou nesse vídeo até aqui, coloque aí, eu amo arte. E eu vou, pra finalizar esse vídeo, fazer uma coisa que eu raramente faço. Eu quero mostrar alguns livros pra vocês que eu tenho vontade de ler até o final desse ano. É um desejo. Eu não costumo traçar metas de leitura, jamais. Eu também sou bastante intuitiva na hora de escolher os meus livros. Eu não fico colocando aquela pilha que eu vou ter que ler e eu não vou mudar de ideia. Não, eu sou bastante intuitiva mesmo. Eu vou pegando o que me dá vontade de ler, eu vou lendo, com raras exceções, que são livros que eu pego pra estudar e tal. Porque é uma forma também de divulgar esses livros que eu tenho vontade de ler nos próximos meses e, de repente, despertar a curiosidade de vocês. Aí vocês também me contam se vocês já leram algum deles ou não e se realmente vale a pena, enfim. É uma lista relativamente grande e ousada e sem noção, né, do próprio tempo que eu tenho de vida pra poder realizar essas leituras. Tem muitos deles que estão no plástico, tá? Nem tirei do plástico ainda. O primeiro deles que eu vou mostrar é o Salvar o Fogo, do Itamar Vieira Jr., que ele foi lançado pela editora Todavia, acho que o ano passado? Acho que sim. Trilogia de Copenhagen, que é de uma escritora que eu não sei falar o nome, Tove de Tlevisen. Não faço a menor ideia de como fala o nome dela. Ela é uma autora dinamarquesa e é um livro que, pelo que eu entendo, é uma biografia dela aqui, que vai falar sobre infância, juventude e dependência. E tem uma frase aqui da Pat Smith, uma escritora monumental. Esse livro foi lançado pela Companhia das Letras e eu só vi boas recomendações. Eu quero muito ler literatura infantil do Alejandro Zambra. Eu descobri que o Alejandro Zambra é casado com a Jasmina Bezerra. E esse livro aqui chama Celínia Nigra, que vai contar a... É uma espécie de diário da Jasmina quando ela estava grávida e ela vai narrando como que é... Foi todo esse período pré-nascimento e depois ela narra um pouquinho o período do puerpério. E é muito legal esse livro, embora eu não seja mãe, nem nada e tal, nananã. Eu gostei muito de ter lido esse livro, porque ela tem alguns insights, algumas reflexões sobre a questão da maternidade, da sociedade, patriarcal, machista, enfim. E eu descobri que esse livro aqui é do marido dela e que é a versão dele em relação a esse mesmo momento. Então, achei muito legal e eu fiquei muito mais entusiasmada ainda pra ler. E esse livro aqui também foi lançado pela Companhia das Letras. Tem esse livro aqui, O Palco Tão Temido, que é de uma escritora chamada Renata Wolff. E esse livro aqui é da editora do Blinense e eu recebi de presente porque a Natália Bordes Polesso, que é escritora, pediu pra me mandarem de presente porque tem a ver com a minha profissão. Tem um livro que também tem tudo a ver com o ofício do ator, O Avesso do Bordado, do Marco Ranini. É uma biografia escrita pela Mariana Filgueiras e também foi lançada pela Companhia das Letras. Eu também não tirei do plástico, mas eu imagino que esse livro deva ter fotografias, imagens, mas eu só vou abrir quando eu for ler mesmo pra não estragar. Cinema Vivido, da Bell Hooks, que é um livro que vai falar sobre raça, classe e sexo nas telas, que me interessa bastante. Esse aqui é da editora Elefante. A Telenovela e o Futuro da Televisão Brasileira, que foi lançado pela editora Cobogó. Eu acho que eu nunca falei isso aqui no YouTube, eu sou super noveleira, eu adoro teledramaturgia, eu adoro assistir novelas. Tudo que sai sobre novelas, sobre textos, sobre a influência da teledramaturgia na sociedade me interessa bastante. e embora eu acho que novelas seja uma coisa bem menos popular hoje em dia, ainda tem uma enorme interferência e influência na vida da sociedade, dos brasileiros. Eu quero muito ler esse livro aqui que fala sobre a Chantal Ackerman, que é uma cineasta que eu gosto muito, uma cineasta belga, que chama-se Nada Acontece, ela tem um cinema todo especial. E esse livro aqui foi lançado pela Eduspe, um livro de ficção aqui, Os Grandes Carnívoros, da Adrena Lisboa. Esse aqui foi publicado pela Alfaguara. Eu nunca li nada da Adrena Lisboa e gostaria muito de ler. E por último, e não menos importante, eu acabei encontrando esse livrinho aqui do David Lynch, uma livraria aqui em São Paulo por 10 reais, acreditem, que chama-se Em Águas Profundas, Criatividade e Meditação. E eu sou super apaixonada também pelo cinema do David Lynch, eu já vi alguns documentários dele, ele também foi artista, foi não, porque ele tá vivo, né gente? É artista plástico, tem um negócio de pinturas e eu gosto muito do universo dele e eu acho que esse livro deve ser muito bacana. Então é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não me deixem falando aqui sozinha, aqui embaixo, comentem aí as coisinhas que vocês andaram fazendo, vamos trocar sobre literatura, sobre cinema, sobre arte, sobre a vida e muito obrigada pela companhia até aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo imenso e tchau! Tchau!